Porto Alegre é uma das três capitais brasileiras onde será aplicado primeiro o Plano Nacional de Segurança. Projeto lançado ontem pelo governo federal vai investir no sistema na prisional e no combate à violência contra a mulher. 33 mil candidatos disputam 4 mil vagas no vestibular da URGS. Primeiras provas são neste domingo. Depois da tempestade vem a cheia. Enrolante no Vale do Paranhana, enchente atinge mais de mil casas. A Nauberto está começando. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Em apenas seis dias do novo ano, duas mulheres foram assassinadas no interior do Estado, o que acentua o debate sobre a violência contra a mulher. O Plano Nacional de Segurança lançado em Brasília prevê o combate a esse tipo de crime, principalmente em Porto Alegre. Também vai destinar recursos para a construção de presídios aqui no Estado. Verônica de Oliveira, de 36 anos, e Juliana Colassa, de 39, viveram poucos dias de 2017. As duas foram mortas pelos companheiros em cidades do interior do Rio Grande do Sul. Deixaram filhos e aumentaram as estatísticas de feminicídios. Porto Alegre é uma das três capitais do país que vão fazer parte de um projeto piloto para combater o feminicídio, os crimes contra as mulheres. A ação é um dos eixos do Plano Nacional de Segurança, que foi lançado ontem em Brasília. De 2014 para 2015, os feminicídios aumentaram 32% no Estado. No ano passado, mais de 5 mil mulheres pediram medidas protetivas contra os agressores. Para a coordenadora das delegacias da mulher, são várias as causas das mortes. Por isso a gente sempre incentiva, na primeira agressão, a mulher já fazer essa ocorrência policial, não deixar a situação piorar. Então, imediatamente procurar a delegacia. Há outras situações em que as mulheres tinham ocorrências policiais, inclusive medidas protetivas, que já estavam sendo descumpridas e ela também não havia procurado a delegacia. Porque no descumprimento da medida protetiva, a Polícia Civil pode tomar uma outra medida, que seria uma representação por uma prisão. A medida protetiva é um procedimento inicial, que pode ser agravado por uma prisão preventiva do agressor. A Secretaria de Segurança Pública do Estado já recebeu viaturas e computadores para o combate à violência contra a mulher. Agora, espera receber mais recursos. Essa participação do governo federal, com certeza, vai nos auxiliar na questão financeira, na questão de convênios, que também já existe desde o início do governo, tanto que já fomos contemplados no final de novembro com alguns objetos de fortalecimento da rede e que nos próximos meses ou nos próximos dias a gente também vai ser contemplado com viaturas. A representante da Temes, uma ONG que combate a violência de gênero, defende a volta das Secretarias Estadual e Federal das Mulheres e a capacitação de agentes de saúde que recebam as mulheres vítimas. E afirma que iniciativas simples, como um aplicativo para celular, podem salvar vidas. Um aplicativo como um botão do pânico para a mulher que está em situação de violência poder chamar a polícia mais rápido. E a polícia já teria essa medida protetiva, o número, o nome do possível agressor e a localização dela em segundos na tela do despachante do call center. Então, enfim, esse é um exemplo de política que foi desenvolvido pela sociedade civil em parceria com o Estado, que poderia estar bem mais expandido hoje. Outro eixo do Plano Nacional de Segurança prevê a construção de presídios federais e a compra de bloqueadores de celulares. Em 29 de dezembro, foi anunciada a liberação de R$ 65 milhões para a construção de cadeias em São Leopoldo e Rio Grande. O restante do valor será usado para a recuperação dos presídios estaduais. Na quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República anunciou que deve fazer um levantamento completo sobre a situação do presídio central de Porto Alegre para avaliar a necessidade de intervenção federal. A Polícia Civil abriu investigação para apurar os motivos da agressão contra um morador em situação de rua aqui na capital. O caso ocorreu no último sábado, no acesso a uma loja da Rede Zafari, no bairro Floresta. Mas apenas ontem as imagens se tornaram públicas. Um morador de rua conhecido na região como Alemão foi agredido pela suspeita de ter roubado um corrimão de ferro de uma igreja nas proximidades. Os agressores eram seguranças da igreja, Assembleia de Deus, contratados de uma empresa terceirizada. Em nota, a igreja afirmou que repudia qualquer ação de violência e que decidiu cancelar o contrato com a empresa após o ocorrido. O grupo Zafari também emitiu nota em que diz ter prestado auxílio ao rapaz e procurado a Brigada Militar para comunicar a ocorrência. O vídeo que mostra as agressões contra um morador de rua começou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira. A imagem mostra três homens agredindo o rapaz. Em 37 segundos, os três agressores, vestidos de preto, com cacetetes em mãos, se aproximam do homem sentado na calçada e começam a desferir golpes e chutes contra ele. Depois de viralizar nas redes, o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil. Geralmente, casos de lesão corporal precisam de representação por parte da vítima para que possa haver abertura de inquérito. As imagens do vídeo, no entanto, possibilitam que a autoridade policial abra investigação de ofício por crime de ação pública condicionada. Em seu balanço operacional, divulgado nesta manhã, a Polícia Rodoviária Federal registrou redução da violência nas estradas federais gaúchas em 2016. As mortes por acidentes tiveram queda de 12% em relação a 2015. Já o número de multas por excesso de velocidade passou de 200 mil, um aumento de 28% na comparação com o ano anterior. Em relação à criminalidade, foram presos mais de 4 mil suspeitos nas vias federais do Estado. E a Polícia Rodoviária Federal recebeu novas viaturas para o controle da criminalidade. A solenidade foi realizada esta manhã no Centro Metropolitano Administrativo e Operacional da PRF, que fica no quilômetro 92 da BR-290. Dos sete novos veículos, cinco foram adquiridos pelas concessionárias Concepa e EcoSul por meio de convênio firmado em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E pelo menos 100 famílias estão desalojadas e mil casas foram atingidas por uma enchente entre a noite de ontem e a manhã de hoje, enrolante no Vale do Paranhana. Os estragos começaram com um temporal por volta das seis da tarde de ontem e se agravaram após o rompimento de um açude na cidade vizinha de São Francisco de Paula. O prefeito de Rolante, Ademir Gomes Gonçalves, decretou nesta manhã situação de emergência. Bombeiros de seis cidades gaúchas foram destacados para Rolante no trabalho de resgate aos atingidos. A localidade de Mascadara foi a mais atingida pela enchente. A cheia dos rios que cortam a cidade arrastou veículos, pontes foram destruídas, plantações devastadas e animais morreram, levados pela força da água, conforme a defesa civil da cidade. No entanto, ainda não foram relatados casos de pessoas desaparecidas. A água começou a baixar pela manhã. A defesa civil trabalha para verificar a extensão dos estragos. Doações estão sendo concentradas na sede dos bombeiros voluntários de Rolante. Informações podem ser obtidas pelo telefone 51-3547-3108. Os itens mais necessários são água potável, alimentos e vestuário. E aproximadamente 4.400 clientes da distribuidora RGE seguem sem luz por causa dos temporais. A falta de energia afeta os municípios de Gravataí e Rolante, onde ocorreu um desligamento preventivo devido aos alagamentos na cidade. A empresa informou que o sistema poderá ser normalizado ainda nesta sexta-feira. Em Porto Alegre e região metropolitana, sexta-feira de tempo nublado com algumas aberturas de sol. O calor intenso do início da semana diminui. Na capital, mínima de 20 e máxima de 28 graus. A frente fria que passa pelo estado provoca chuvas isoladas. Na região norte, à tarde, as pancadas de chuva podem ser localmente fortes e acompanhadas de rajadas de vento, queda de granizo e descargas elétricas. Em Caxias do Sul, máxima de 29 graus. No oeste, sol alternando com pancadas de chuva. Em Uruguaiana, máxima de 32. Na região central, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Máxima de 31 graus em Santa Maria. E no sul, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Bagé, máxima de 30 graus. Na manhã do próximo domingo, inicia o vestibular da URGS com as provas de física, literatura e língua estrangeira. Serão quatro dias intensos para os mais de 33 mil alunos que disputam vagas nos 91 cursos da instituição. Somente no ano que passou, foram 40 semanas de preparação para quatro dias de vestibular. Serão quatro horas e meia de provas por dia. Para enfrentar a jornada, cada um tem uma estratégia. A estratégia é manter a calma e pensar em tudo que aprendeu durante o ano e não perder o foco. Tem que ter foco e confiança em si mesmo. Descansar, relaxar, conversar com os amigos. Acho que esse é o momento para isso. O vestibular da URGS, o mais concorrido do estado, inicia no domingo às 8h30 da manhã com as provas de física, literatura e língua estrangeira. Mais de 33 mil candidatos vão disputar as 4.017 vagas em 91 cursos de graduação. Medicina segue sendo o curso mais procurado. A estratégia é só revisar aquilo que eu já sei. É revisar, né? Revisar aquilo que eu já sei durante o ano. Não adianta tentar aprender coisa nova agora, que é muito difícil. E tentar manter a calma, que é muito difícil, né? O nervosismo vem, não adianta. Segundo ano já tentando. É isso aí, para a prova, tranquilo. O professor Luiz Henrique Ferrari orienta. Nesses dias que antecedem as provas, o ideal é não mudar a rotina. O que eu acho muito importante e que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte. Não procura te envolver com coisas diferentes. Por exemplo, Ah, prof, eu nunca entendi uma parte da química lá que é estequiometria. Se tu nunca entendeu, não é agora, nesses quatro dias, que tu vai entender. Nesse momento, a família também tem um papel importante. O que a gente precisa nesses quatro dias, e aí eu quero falar para o pai, para a mãe, e para a avó, e para a dinda, ele tem que se manter seguro. E a família é muito importante nesse momento. Por quê? Porque a família transmite essa segurança. O vestibular da URGS inicia às oito e meia da manhã, mas a universidade sugere que os candidatos cheguem meia hora antes no local das provas. A IPTC vai reforçar o serviço de transporte nos locais com maior concentração de candidatos, como o campus do Vale, da Uniriter e da FAPA. Mostra no Barra Shopping Sul apresenta uma viagem pela Grécia. São quatro mil anos de história da cultura grega considerada o berço da civilização ocidental. A exposição reúne mais de 150 artefatos e esculturas inspirados em objetos que se encontram nos principais museus do mundo. Entre as peças estão uma maquete do Parthenon, e uma réplica do famoso presente grego o Cavalo de Troia. A mostra, Legados da Grécia, vai até o dia 5 de fevereiro no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, e a entrada é franca. A Justiça do Trabalho suspendeu demissões sem acordo coletivo em mais cinco instituições no Rio Grande do Sul, depois de decisão semelhante em relação à Corag e à Fundação Piratini. São elas. FE, FDRH, Zool Botânica, Metroplan e Cientec. A liminar foi obtida na quarta vara do trabalho da capital pelo CEMAP, que representa os servidores destas fundações. Para cada empregado demitido, o Estado teria que pagar multa diária de 10 mil reais. Também ficou proibido qualquer ato que tenha como objetivo esvaziar as atividades que elas realizam. Neste caso, a penalização pelo descumprimento chegaria a 50 mil reais por dia. E a Praia das Pombas, que integra o Parque Estadual de Itapuã, em Viamão, vai ser reaberta para visitação pública nos finais de semana, a partir deste sábado. O local estava fechado nos últimos nove meses, porque, segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a empresa, terceirizada para os serviços de manutenção e limpeza, descumpriu cláusulas contratuais, o que levou à rescisão do acordo. Os ingressos para entrar no parque foram comercializados a 6 reais e 77 centavos hoje pela manhã até o meio-dia, e a venda terá reinício às duas da tarde. Crianças até 9 anos não pagam. A Praia das Pombas pode receber até 350 pessoas. Para viabilizar a reabertura, ocorreu um esforço conjunto do Estado, da Subprefeitura de Viamão, Bombeiros Civis de Itapuã e Comunidade. O verão tem mostrado sua força nos últimos dias. E para se manter saudável com esse calor todo, é preciso ter cuidado com a alimentação e também na hora de praticar atividade física. A reportagem da nossa parceira, a Unisc TV de Santa Cruz do Sul, ouviu especialistas que dão dicas de como manter a saúde em dia na estação mais quente do ano. O verão mal começou e as temperaturas já estão nas alturas. Por isso, é bom se proteger. Neste período do ano, quem está de férias ou mesmo nas horas livres deseja aproveitar, seja no campo, na praia ou na cidade. Mas é preciso alguns cuidados especiais com a saúde nesta estação. Começando pela questão alimentar. Comidas gordurosas devem ser substituídas por frutas e verduras. As bebidas quentes também devem dar espaço para as geladas. A gente tem no verão uma alteração na taxa de metabolismo basal, que seria o nosso gasto energético diário. Porque no inverno a gente tem um gasto maior em função do aquecimento que a gente tem que fazer no nosso organismo. E no verão a gente tem então essa baixa de metabolismo. Então por isso a gente tem que comer alimentos mais leves. A nossa digestão fica mais lenta também. Então a recomendação é ingerir mais frutas, mais verduras. Manter-se hidratado é fundamental. A recomendação é ter sempre à disposição muita água. A gente tem uma recomendação que é por quilo de peso. Que é 35 ml por cada quilo de peso que você tem. Então uma pessoa de 60 quilos teria que ingerir em torno de 2 litros e 100 de água para se adequar a essa recomendação. Os quilinhos extras adquiridos ao longo do ano fazem muitas pessoas buscarem o corpo perfeito em pouco tempo. Normalmente agora o pessoal tem uma tendência a procurar exercícios que tenham um menor tempo de duração. Treinamento funcional, aulas coletivas, ou até mesmo a própria musculação, grupos de corrida, caminhada. Não tem nenhuma atividade que precisa ser evitada. Na verdade a gente tem que ter cuidado com alguns detalhes. As temperaturas, os locais, procurar sempre locais arejados ou ventilados. Atividades em um período que não seja tão quente, o sol não está tão forte. O cuidado com a pele também deve ser redobrado no verão. A proteção contra os raios solares deve ser feita com a utilização de produtos especiais. Muito importante usar o protetor solar todos os dias, aplicar de manhã e sempre reaplicar ao meio dia. Mesmo que tu fique em ambientes fechados. Porque a gente também sabe que a luz do computador e outros tipos de luzes mancham a pele. A proteção mínimo que deve-se usar é sempre o mínimo 30. A menos que a pessoa se exponha ao sol, vá para a piscina, para a praia. Aí eu sugiro sempre usar um fator de proteção maior mesmo. Tanto no rosto quanto no corpo. E o Canal Aberto fica por aqui. Assista agora Plano de Jogo. E nós vamos encerrar com mais imagens da praia, das pombas. Outras informações no segundo dia são às 7h15 da noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri